O índice de todo o Brasil já podem preparar a declaração do Imposto de Renda. A expectativa para este ano é que cerca de 30 milhões de brasileiros entreguem a declaração. Primeiro dia do prazo e o brasileiro já parece estar atento à responsabilidade com a receita. Já deixamos tudo organizado durante o ano para que façamos e entregamos o mais rápido. Dessa vez, 28 milhões e 800 mil pessoas irão declarar. 340 mil a mais que o registrado no ano passado. Contribuintes que devem ficar atentos às novidades da declaração de renda. O contribuinte que na sua declaração apurar imposto a pagar e dividir esse imposto em parcelas, essas parcelas ele vai poder imprimir pelo próprio programa. Para a declaração desse ano já vai aparecer um painel onde vai estar em destaque as fichas que ele utilizou no preenchimento da declaração do ano passado. E o contribuinte que vai declarar um dependente e esse dependente completou 8 anos até o dia 31 de dezembro de 2017, ele obrigatoriamente tem que informar o CPF desse dependente. A entrega do documento é exigida para pessoas que em 2017 receberam rendimentos acima de 28 mil 559 reais e 70 centavos. Ou receita bruta superior a 142 mil 798 reais e 50 centavos em atividade rural. Há contribuintes que tiveram rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a 40 mil reais, para quem lucrou com alienação de bens, direitos ou realizou operações financeiras. Há pessoas que tinham até o último dia do ano a posse ou a propriedade de bens ou direitos de valor total superior a 300 mil. E para quem passou a morar no Brasil em qualquer mês do ano passado e permaneceu nessa condição até 31 de dezembro. Como nos últimos anos, o documento deve ser feito online, pelo programa no site da Receita Federal ou em aplicativo no celular. E tem multa para quem ferir o prazo de 30 de abril. Considerando o valor mínimo de 165 reais e 74 centavos e o valor máximo que pode chegar até 20% do imposto devido. Eu vou tentar fazer o mais rápido possível, para não deixar para a última hora, para não perder tempo. Além de evitar multa, a entrega da declaração no prazo propõe a possibilidade de receber mais cedo a restituição do imposto a aqueles que têm esse direito. Mas terminar mais rápido não quer dizer enviar sem cuidado. Aliás, a falta de atenção nesse caso também traz consequências. Se ele entrega a declaração nos primeiros dias, mas ele verificou que houve um erro de preenchimento. E ele depois retifica, a retificadora dele vai para o final da fila. Então não adiantou ele entregar no começo do prazo.